Essa é a nossa última aula do curso de Física Básica 1. O Newton aqui está triste por estar se despedindo de vocês. E nós estudamos nesse curso Cinemática Forças em Leite Newton. Eu sou o Vitor Hugo e nessa última aula nós vamos estudar, terminar na verdade nosso estudo, as aplicações de Leite Newton. E para continuar, vamos ver o problema de dois blocos conectados. Imagine que isso aqui é uma mesa e nós temos dois bloquinhos de massa M. Em cada bloquinho nós vamos desenhar as forças que estão atuando nele. O problema em si é as condições para que esses blocos fiquem parados, certo? Bem, de um lado nós temos, nesse bloco menor, as forças que atuam nele são o peso e a tração. E nesse bloco maior nós temos o peso, a normal, a tração e a força de atrito. Então vamos escrever a lei de Newton. Para o bloco pequeno nós só vamos ter a tração menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. O que vai ser zero, porque o bloco está parado. Ou ainda seria a mesma condição se ele estivesse descendo com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, por exemplo, na vertical. Nesse caso, em ambos os casos, a tração é igual a massa vezes a gravidade. Por outro lado, para o bloco maior, nós temos duas direções. Primeiro, na direção Y, nós temos que a normal menos o peso é igual a massa vezes a aceleração. Que é igual a zero, porque o bloco nem pula para cima, nem sai quebrando uma mesa para o lado para baixo. Então a normal vai ser igual ao peso do bloco grande, ou seja, a massa grande vezes a gravidade. Já na direção X, nós temos que a tração menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração na direção X do bloco em visão. Que é igual a zero também, porque eles estão parados ou em movimento retilíneo uniforme. Então a tração vai ser igual a força de atrito, que é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. Então nós podemos substituir. A gente sabe então que a normal é a massa grande vezes a gravidade, dessa equação aqui de cima. Por outro lado, nós sabemos que a tração, por essa equação aqui de cima, a tração é igual a mg. E então o coeficiente de atrito vai ser dado pelas razões entre as massas em visão sobre visão. Essa é a condição para que os blocos fiquem parados. Esse objeto que nós usamos aqui no nosso problema, esse objeto circular, é uma roldana. A corda, ela se encaixa na roldana, certo? E ela tem a propriedade de transmitir a tração, ou seja, transmitir a força que atua nela, mas inverter o sentido. Então ela inverte de um lado para o outro, ok? Nesse caso aqui. Então vamos ver um outro problema agora, também usando roldanas. Que é esse sistema de polias, certo? Uma polia é uma roldana, certo? Então nós temos aqui uma massa M conectada a diversas polias, certo? Essa polia aqui em cima está presa no teto pelo seu centro. Isso aqui é uma corda que vem daqui de cima e passa por uma polia encaixando no centro dela. Aqui temos outra corda que faz a mesma coisa, outra corda que faz a mesma coisa, até que essa corda aqui, ó, sobe e vem para o lado de cá, chegando nesse ponto onde é aplicada a força F. Por exemplo, isso aqui é um homem tentando puxar esse peso muito maior do que ele consegue. Então ele usa aquele sistema de polias para reduzir o peso da massa, a força que ele precisa fazer para levantar essa massa aqui. Então vamos analisar polia por polia. O que nós temos aqui na polia A, nós temos essa corda, a tração da corda é igual nos dois lados. Então as forças que atuam na polia é a tração 1, e a tração 1 é dois lados, e do outro lado é a força de tração da outra corda aqui, certo? Esse tesão. Então, aplicando a segunda lei de Newton, a força é igual a massa de aceleração, que é igual a zero, logo a tração tem que ser igual a 2 vezes T1. Para T2, ou melhor, para a polia B, está aqui, vai acontecer a mesma coisa. Nós temos a mesma corda aqui, então temos T2 e T2, e T1 aqui, então T1 é igual a 2 vezes T2. Isso segue, vai ser igual para T3, ou melhor, vai ser igual para a polia C, certo? Então T2 é igual a 2 vezes T3. E por último, nós temos a polia D, onde nós temos T4 aqui, prendendo, dessa corda, prendendo a polia no teto. E nós temos T3 de um lado, que vem aqui para o outro lado e vira F, ou seja, F tem que ser igual a T3. Então nós podemos juntar todo esse bloco aqui, F é igual a T3, mais T3 é igual a T2 sobre 2, só que T2 é igual a T1 sobre 2, ou seja, F é T1 sobre 4. Mas T1 é T sobre 2, ou seja, F é T sobre 8. Então F é igual a T, ela é dividida por 2 ao cubo, então você tem essa expressão aqui para polias. T3 é igual a F, dividido por 2 elevado a N, onde esse N é o número de polias móveis, esses polias aqui, essas três polias que podem se mover quando a corda é puxada, certo? Bem, vamos olhar agora esse problema de Inésia da UFPA. Belém tem sofrido com a carga de tráfego em suas vias de trânsito. Os motoristas de ônibus fazem frequentemente verdadeiros malabarismos que impõem desconforto aos usuários, isso não é problema só de Belém não, hein? Os usuários devido às forças iniciais. Se fixarmos um pêndulo no teto do ônibus, podemos observar a presença de tais forças, sem levar em conta os efeitos do ar em todas as situações hipotéticas ilustradas abaixo. Considere que o pêndulo está em repouso com relação ao ônibus e que o ônibus move-se horizontalmente, ou ele está aqui na horizontal, certo? Bem, vamos olhar cada um, certo? No primeiro caso, nós temos o pêndulo andando com velocidade, o pêndulo não descobriu, o ônibus andando com velocidade V e a aceleração zero. Então, o pêndulo está sendo puxado para trás. Essa situação está certa? Não, essa situação está errada, pessoal. Por que essa situação está errada? Porque o pêndulo tem a mesma velocidade do ônibus, certo? Então, se a aceleração for zero, ele tem que estar na vertical, andando igual com o ônibus. Então, se a situação está errada, já sai letra A. Já na segunda opção, o que nós temos é o ônibus andando com velocidade V para frente e a aceleração também para frente. E o nosso pêndulo está apontando para trás. Isso é correto? Podemos visualizar esse problema da seguinte forma. O ônibus e o pêndulo estão na mesma velocidade em um determinado instante de tempo. Mas aí, no instante seguinte, o ônibus acelera. E o pêndulo tende a manter a velocidade. Ele não está acelerado, então ele vai ficando para trás, porque a velocidade dele é menor. Então, o ônibus continua acelerando e o pêndulo vai ficando para trás. O ônibus acelera mais ainda e o pêndulo vai ficando para trás. E é por isso que você é jogado para trás quando o carro vai sendo acelerado. Então, a situação 2 está correta. E a situação 2 é exatamente o oposto da situação 3. Então, a situação 3 está errada. Então, vamos olhar a situação 4, que de novo é o oposto da situação 5. Então, só precisamos resolver uma delas. E é só olhar o pêndulo, a velocidade está para frente, enquanto a aceleração do ônibus é para trás. Esse é o ônibus o quê? Freando. Quando o ônibus freia, a gente vai para onde é jogado para frente. Da mesma forma como antes, o primeiro pêndulo está com a mesma velocidade do ônibus. E aí, o ônibus vai desacelerando, diminui a velocidade, mas o pêndulo não está desacelerado. Então, está com uma velocidade maior do que a do ônibus. Então, ele vai indo para frente. E aí, o ônibus vai desacelerando e o pêndulo continua indo para frente. O carro vem para frente e ele se estica para frente. Ele é jogado no ônibus em cima das criancinhas que estão lá. Ok? Brincadeira à parte, nós vemos que a letra, que o caso 5, é o que está correto. Essa questão aí fica para vocês resolverem. Dá uma pausa aí no vídeo. Leia essa questão e resolve. E as respostas vão estar nos comentários. Por último, vamos olhar aqui a associação de molas. O nosso último exemplo de aplicação da lei de Newton. Imagine essas duas molas aqui. Poderiam ser mais, poderiam sim. E aí, elas estão segurando um peso. Então, essa força F. Pode ser uma força F puxando elas, ou pode ser um peso, um bloco segurando essas molas. Essas duas molas vão se deformar e a deformação delas vai ser igual. Portanto, que uma vai deformar, vai ser igual, porque esse bloquinho aqui fica na horizontal. Se não fosse igual, ele ia ficar inclinado. Ok? Cada uma dessas molas tem uma constante elástica, K1 e K2. Então, nós podemos escrever aqui, essa força F nesse bloco tem que ser igual às duas forças elásticas de cada uma das molas que puxam eles. Então, F é igual a força elástica 1 mais a força elástica 2. Logo, F é igual a K1 vezes X mais K2 vezes X. Você coloca X em evidência e fica K1 mais K2. Então, essa situação é a mesma que tem uma mola equivalente. Ou seja, uma mola que tem o mesmo comportamento dessas duas molas aí. E que a constante elástica dela é a suma das constantes elásticas das outras. Isso é uma associação em paralelo. Já no caso da associação de molas em série, como nós vimos aqui, o que nós temos é que cada uma das molas vai se deformar de forma diferente. Mas a força que atua nelas vai ser igual tanto na força 1 quanto na força 2. É o mesmo caso, por exemplo, da tração, que a força é igual em todos os pontos e vai se transmitindo para a segunda linha de Newton. Lembra disso. Então, a força elástica na mola 1 é igual a F, que é K1, X1. Então, nós podemos colocar X em evidência. X1 aqui é F sobre K1. Por outro lado, a força elástica K2 é igual a F, que é K2, X2. Logo, X2 é F sobre K2. Então, se a gente substituir isso aqui por uma mola equivalente, a deformação dessa mola equivalente tem que ser igual a X1 mais X2. Ou seja, X1 mais X2 é igual à força dividido pelo K equivalente. Então, nós podemos igualar agora todo mundo, X1 está aqui em cima, é F sobre K1, mais X2 está aqui, é F sobre K2. Isso tem que ser igual a F sobre a constante equivalente. Ou seja, 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 é igual a 1 sobre o K equivalente. Ou ainda, você já deve ter ouvido talvez essa expressão, que a constante é o produto pela soma. Então, é K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Esse foi o nosso último exemplo. Espero que vocês tenham gostado do curso. Comentem, deixem aí dúvidas, deixem aí suas perguntas, deixem seus comentários. Não se esqueçam de assinar aí o nosso canal, certo? Dei aqui um adeus para o Newton, que mandou uma foto aqui da época em que ele estava na faculdade. Até o nosso próximo curso. Tchau. 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 Tchau.